Pessoal, vocês viram a foto que eu postei hoje? Olha, vão orando aí, tá? Que pode vir um trio muito top aí, uma música bem... A música eu já tenho, já tô com a música. O Pastor Eliseu já escreveu a música. Ai, a música do Pastor Eliseu... Ela vem bem naquela pegada do... Ela vem bem naquela pegada... Uma música que... Naquele estilo... Faça, faça a glória aqui, descer... Faça a glória aqui... Aí entra o coro bem, aquele coro bem forte. Qual o nome da música que o Pastor Eliseu Gomes escreveu? Gente, ele acabou de escrever pra mim tem dois ou três dias. Nós estamos escolhendo o nome ainda. Da música, mas ela é muito bonita. É uma música linda. E aí eu vou conversar com as minhas amigas. Ver se o Jairinho faz esse arranjo top. Aqueles arranjos... Que ele fazia pra nós. Acabeltar os 10 dias... Deixa. É muita música... Como você vai com as minhas amigas. E aí...